A combinação entre o mês de agosto e a cor lilás é carregada de significado. Simbolizam o movimento na sociedade pelo fim da violência contra as mulheres. Diversos setores e instituições buscam contribuir para que este importante problema social seja diminuído e finalmente vencido. No âmbito do Poder Judiciário, como ocorre no estado do Rio Grande do Sul, o agosto lilás encontra apoio e ações práticas visando a proteção das mulheres. Projetos antigos, ações novas e iniciativas mais urgentes. São variadas as formas que a justiça tem buscado para diminuir o problema. Eu sou Rafael Ferri. E eu, Diego Brião. E esta é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. É o mês dedicado ao combate à violência doméstica, em função do aniversário da Lei Maria da Penha. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ainda em novembro a Semana da Justiça pela Paz em Casa e, em março, a Semana da Justiça pela Paz em Casa, também alusivas a outras datas comemorativas para as mulheres. A importância desse mês é muito grande, porque nós vemos que, embora existam campanhas, os números de violência contra as mulheres continuam enormes e acontecendo diariamente. Este alerta, feito pela juíza corregedora Thaís Culaude Barros, é uma realidade reconhecida na sociedade. As campanhas, sejam do Agosto Lilás ou de outras frentes, são recorrentes, mas o problema da violência contra as mulheres se mantém muito presente. No Rio Grande do Sul, somente no primeiro semestre de 2024, foram registrados 28 feminicídios consumados, segundo apontam dados divulgados pelo governo estadual. Houve ainda mais de 15 mil ameaças e uma quantidade superior a mil estupros. As lesões corporais somaram mais de 9 mil. Diante de um cenário de tantos problemas, a Justiça gaúcha tem a necessidade de se envolver, conforme salienta a juíza corregedora Thaís Culaude Barros. O judiciário é um dos poderes da República. O judiciário, embora ele diga o direito, embora o judiciário decida as questões, é no judiciário que vão parar as medidas protetivas, onde, quando há um pedido de medida protetiva por parte da mulher, isso vem para o judiciário. E todas essas formas de proteção, elas podem ser feitas em conjunto com outros entes. Então é importante que o poder judiciário, a quem essas mulheres recorrem para auxílio, tome este papel de protagonista e auxilie e participe destas campanhas. E isso também tem uma importância do poder judiciário, porque é muito importante que nós estejamos envolvidos com os problemas da comunidade e auxiliemos na solução desses problemas. A agressão física é um dos exemplos das formas de violência contra as mulheres, Diego. Pois é, Rafael, e humilhar, xingar e ferir a autoestima da mulher também caracterizam esta violência, assim como impedir a prevenção da gravidez, forçar atos sexuais desconfortáveis ou expor a vida íntima como forma de controle e vingança. A juíza Madiele Frantz Machado, titular do primeiro Juizado de Violência Doméstica de Porto Alegre, ressalta a importância da educação neste contexto. Ela é uma violência que vem, então, muito dessa cultura transmitida ao longo das gerações, essa cultura do machismo, a cultura da subordinação da mulher em relação ao homem. Então, se a gente foi ensinado a praticar esse tipo de violência, a gente tem todas as condições, então, para desconstruir isso e trabalhar no sentido da busca da igualdade, do respeito dos homens em relação às meninas e mulheres. O Borboleta também trabalha com ações voltadas também à proteção e o encaminhamento dos filhos dessas pessoas. Muitas vezes, eles também são vítimas diretas da violência, mas quando não estão nessa posição, eles acabam sendo vítimas indiretas dessa violência. E a gente também busca dar esse encaminhamento até para que essa violência não acabe transmitindo, porque existe a transgeracionalidade. Então, se a gente não cuidar dessas crianças, as crianças que viveram essas situações de violência, elas poderão reproduzir, seja como autores de violência, seja também numa situação de vítima. No primeiro semestre deste ano, o Judiciário Gaúcho concedeu mais de 98 mil medidas protetivas. Foram aproximadamente 15 mil a mais do que o registrado no mesmo período de 2023, o que representa um aumento de em torno de 18%. A juíza Thaís Culaude Barros é também coordenadora da SEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS. Ela detalha a atuação do grupo. Dar apoio aos colegas que trabalham nas varas de violência doméstica do Estado e também ela é composta por todos os magistrados que compõem as varas especializadas. Hoje nós temos 14 varas especializadas no Estado do Rio Grande do Sul em violência doméstica e familiar. E esses magistrados e mais dois magistrados de entrança intermediária e dois magistrados de entrança inicial fazem parte da coordenadoria. A coordenadoria se reúne bimestralmente para discutir temas relacionados à violência doméstica e também propor novos projetos, novas ações, para que a gente possa continuar sempre aperfeiçoando não só a jurisdição, mas principalmente descobrindo novas formas de atuação junto à rede de proteção, junto às comunidades, para a modificação desse cenário. Entre as iniciativas do Poder Judiciário Gaúcho estão o Projeto Borboleta, a Cevide Itinerante e os grupos reflexivos de gênero. O objetivo é, claro, fortalecer o trabalho de enfrentamento a este tipo de violência. A juíza Madiele Frandes Machado explica uma destas frentes de atuação. Borboleta também atua em ações e interlocução com a comunidade. São ações como, por exemplo, os projetos Maria na Escola e Maria na Comunidade, que atuam diretamente na prevenção da violência. Então a gente vai nas escolas, vai nos diversos espaços da sociedade para falar sobre a temática da violência, para mostrar de que forma que essa violência acontece, como a gente pode prevenir e quais os caminhos para buscar ali a denúncia e a proteção quando essa violência acontece. O Projeto Borboleta consiste na atribuição de fluxo especial na tramitação dos feitos que tratam sobre crimes de feminicídio, seja tentado ou consumado, nos juizados da violência doméstica e respectivas varas do júri. O Projeto Borboleta é o nome que nós demos, então, para o conjunto de ações multidisciplinares que são desenvolvidas no âmbito dos juizados de violência doméstica de Porto Alegre. Então essas ações multidisciplinares, elas são aquelas que vão para além, então, do processo tradicional, do processo criminal ou do processo de medidas protetivas. São ações voltadas ao restabelecimento da autoestima das mulheres, a questão da capacitação, da educação dessas mulheres, da capacitação para o trabalho, para a geração de renda, e também a gente trabalha com a reeducação dos autores dessa violência. No contexto das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, providências urgentes precisaram ser tomadas visando a segurança de mulheres que ficaram desabrigadas. O Poder Judiciário, por exemplo, recebeu, nas próprias instalações, um abrigo exclusivamente feminino, como recorda a juíza Anaíssa Acórce Perufo, do primeiro juizado da Vara de Família, do bairro Partenon, em Porto Alegre, e supervisora do Fórum Regional do Partenon. Via referências de situações de violência ou de situações de importunação, digamos, às mulheres nos abrigos mistos, porque havia muita gente no local e acabou se constatando algumas situações de importunação. Então, houve algumas reuniões de emergência, como o momento exigia, e aí se lembrou que havia um espaço disponível no foro do Partenon para o funcionamento dessa estrutura, e esse abrigo foi montado num intervalo de três ou quatro dias com a disponibilização do espaço pelo Judiciário, o apoio das entidades civis que doaram os equipamentos, o apoio do município, da Polícia Civil, para que se viabilizasse que esse abrigo acabasse funcionando ali no Partenon. Então, o foro para as atividades forenses, ele não estava em funcionamento. O Judiciário, embora atingido também em diversas de suas unidades pelos efeitos das enchentes, entendeu a relevância de ser protagonista naquele momento. À época, a desembargadora Luz Marie Fátima Turelli da Silva, terceira vice-presidente do TJRS, detalhou a estrutura dos abrigos femininos. Foram três neste formato, somente em Porto Alegre. É para que haja uma separação nos abrigos, porque eles são mistos, não é? E existem mulheres sozinhas lá também. E quem quiser desses abrigos, podem ser casadas, mas separadas, não é? Para evitar qualquer tipo de assédio ou algo nessa linha. Se tu és vítima ou testemunha de violência contra a mulher, denuncie. Acione a polícia através do número 190. Já a Central de Atendimento à Mulher, 24 horas, pode ser contatada no número 180. Diego Brião, obrigado pela parceria neste Judicast. Rafael Ferri, eu que agradeço a ti pela companhia. Vale lembrar, as edições anteriores aqui do podcast do Judiciário Gaúcho podem ser acessadas nos agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Também é possível ouvir na Rádio Temes, no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio. Ele está disponível para os sistemas Android e iOS. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho. E aí